Olá, bem-vindo a mais um Bem-Estar aqui da TV Caras e a gente está no mês de novembro, aliás mês do novembro azul, é um mês que traz a conscientização para os homens sobre o câncer de próstata, um câncer já conhecido que ainda acomete muitas vítimas, mas que tem prevenção, tem tratamento e tem todo um cuidado sendo exercido pela classe médica hoje em dia. Por isso, eu trouxe aqui um super especialista para conversar com a gente, estou super feliz de receber o Dr. Anwar Mitri, que é urologista do Hospital Sírio-Libanês para explicar um pouco para a gente sobre câncer de próstata. Em primeiro lugar, Dr., muito bem-vindo aqui ao Bem-Estar de TV Caras. Eu que agradeço a oportunidade e esse mês novembro azul já é uma campanha simbólica, porque já tem mais de uma década, né? Mas é sempre bom para aqueles que ainda não estão instruídos a respeito do câncer de próstata ter essa oportunidade e mesmo os que já conhecem bastante coisa, pelo menos serve de lembrete, se ele não fez naquele ano, de procurar fazer o check-up em próstata. Um lebrite muito importante. Vamos começar pelo básico. Eu queria que o senhor primeiro explicasse para a gente o que é um câncer de próstata. Câncer é um crescimento, uma multiplicação das células de praticamente todos os órgãos do nosso corpo e, no caso específico, uma multiplicação desordenada das células da próstata, né? Perfeito. Então essas células não são funcionantes e vão ocupando o lugar das células normais. Isso num primeiro momento. Depois ele passa a crescer fora da glândula prostática e pode cair uma célula na corrente sanguínea e desenvolver uma metástase. Esse tumor pode continuar crescendo num outro órgão do nosso organismo. Câncer pode se tornar câncer em outros órgãos dessa pessoa. O que causa o câncer de próstata? Não se sabe exatamente. Não é um fator único, é um fator múltiplo. Tem fatores hereditários, raciais, nutricionais. É complexo o fator de causa do câncer de próstata, né? Pega um exemplo que o senhor falou aí. Hereditários, por exemplo, se tem alguém na minha família que teve câncer de próstata, eu tenho um risco maior do que uma pessoa que não tem alguém na família de desenvolver o câncer? Sim. Se o parente for próximo, o risco de desenvolver câncer é maior ainda do que a população em geral. Parente vale como primeira geração? Pai ou vale um avô, por exemplo, um neto? Parente próximo seria pai, avô, tio, irmão, né? Perfeito. Então, o cuidado de detecção do câncer de próstata deve ser maior do que alguém da população em geral que não tem nenhum antecedente familiar de câncer de próstata. Entendo. Quando o senhor mencionou aí um fator nutricional como uma causa, eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente sobre isso. O câncer de próstata, ele se desenvolve mais relacionado à obesidade. Obesidade. E a dieta gordurosa. Um exemplo muito fácil de entender são os asiáticos que vivem na Ásia. O risco de eles terem câncer de próstata é menor. A prevalência do câncer de próstata na Ásia é menor do que nos países ocidentais. Não, estou falando numericamente. Exato. E os asiáticos que vivem no ocidente têm uma taxa de câncer de próstata maior do que na Ásia. Então, o que muda o asiático que está vivendo num país ocidental daquele da Ásia, né? Então, se acredita que o fator nutricional, a dieta rica em gordura, seja um fator favorecedor do surgimento do câncer de próstata. E, mais uma vez, a gente fala sobre o vilão da gordura. Quer dizer, toda vez que a gente fala sobre gordura aqui no bem-estar, ela sempre provoca... É uma coisa, é uma palavra quase prevalente em todos os diagnósticos ruins. A gordura sempre está engedrada. Quer dizer que o indivíduo ali que é obeso, sedentário, e que tem essa cultura de comer muita gordura, muito junk food, essas coisas todas gordurosas, ele precisa se preocupar com... Além da obesidade e todas as outras doenças cardiovasculares, todas as doenças relativas a esse consumo equivocado, nutricional, também tem que se preocupar com o câncer de próstata. Isso mesmo. O paciente obeso tem um risco maior de desenvolver câncer de próstata do que o não obeso, né? Então, para ver que o risco da obesidade... A obesidade aumenta o risco de desenvolvimento do câncer de próstata. Quando o senhor citou também, a gente ainda está falando sobre as causas, o que causa o câncer de próstata, o senhor disse racial, né? Quer dizer, tem uma diferença ali entre etnias também que dê uma tendência maior a desenvolver a doença? Sim, as pessoas de cor de pele preta têm um risco maior de ter câncer de próstata e ter câncer de próstata mais agressivo também. Então, nós temos uma preocupação maior em pacientes de cor de pele negra em relação ao câncer de próstata. Entendo. Doutora, a gente falou agora sobre as causas. Então, agora a gente vai falar sobre a parte de entender se você tem, de diagnóstico, né? Como é que eu vou ali ao médico? Primeiro, qual médico eu devo procurar se eu tiver essa ideia de desconfiar, né? Ou se eu peço um check-up, como é que eu vou detectar no primeiro momento a possibilidade de ter ou não câncer de próstata? O câncer de próstata acomete um homem em cada oito. O que é uma média relativamente baixa. Altíssima. Não, mas... Um em cada oito homens vai ter câncer de próstata. Isso é alto? É alto, alto. Muito alto. Isso globalmente? Globalmente. Bom, com pequenas diferenças, mas globalmente. E o que se pretende hoje é o diagnóstico antes de sintomas, né? Seria o diagnóstico precoce do câncer da próstata. Esse é o grande momento de se detectar o câncer da próstata, antes de causar sintoma. Às vezes o paciente recebe o diagnóstico de câncer de próstata, mas doutor, eu não sinto nada. Ótimo. Foi diagnosticado precocemente. Se tivesse sintoma, já poderia ser um estadio mais avançado da doença. Que tipo de exames eu tenho que fazer para diagnosticar se eu tenho ou não câncer de próstata? É extremamente simples. É só procurar um urologista, fazer um exame de toque digital da próstata. O que é um exame de toque digital, doutor? O médico introduz o dedo no ânus e a próstata fica em contato com o reto. Perfeito. Então o médico consegue examinar uma grande parte da glândula que está em contato com o reto. Perfeito. A maior parte da glândula prostática está em contato com o reto. Agora é muito importante a gente estar conversando, você que está em casa, tem seu marido, tem seu filho, tem algum homem na família que não costuma fazer esse check-up urológico. O doutor tocou aqui no assunto interessante, que é sobre toque digital. E ainda há algumas pessoas que têm certo preconceito. Ah, mas exame de toque eu não vou fazer, porque não vou fazer. Doutor, é uma coisa que dói muito, é uma coisa tão complicada, os pacientes reclamam muito. Como é que é essa cultura hoje de exame de toque, que até as pessoas sempre têm um certo medo, um certo receio antigamente de fazer? Não dói nada. Importante. Porque o médico está com uma luva, lubrifica bem o dedo, então a gente imagina e tem certeza que isso não causa nenhum desconforto. Perfeito. Talvez o maior desconforto seja a apreensão do paciente. A ansiedade. Que pode não relaxar, enfim, lutar contra o exame, né? Mas como regra não incomoda nada e o homem já tornou isso uma prática rotineira no seu check-up. Isso é importante. Aliás, a gente estava conversando agora, pouco antes da entrevista, sobre esses procedimentos. Os homens hoje em dia já estão com menos preconceito para fazer esse tipo de exame. E qual, eu queria saber, há uma faixa etária em que eu devo começar a me preocupar com isso? Ou eu já tenho que fazer desde jovem, 18 anos de abô lá, olha, quero fazer um PSA. Existe uma faixa etária prevalente aí? A partir dos 50 anos. 50 anos. Por que 50 anos? Porque antes dos 50 anos o risco de câncer de próstata é muito baixo, muito, muito baixo. Recomenda-se a partir dos 45, se o paciente tiver um parente próximo que teve câncer de próstata. Perfeito. Se ele tiver obesidade ou se for de cor negra. Perfeito. Então são esses três fatores que indicam que ele deveria não esperar até os 50 anos. 45 anos. 45 anos. 45 anos. Mas como regra geral, a partir dos 50 anos, é curioso que alguns médicos, às vezes, têm preguiça de examinar o paciente. E chega o nosso conhecimento. Desculpa, preguiça, doutor. Doutor, ele não me fez exame. Às vezes procura um outro urologista para completar o check-up, para ver que os homens já estão alertados. O próprio paciente vai lá e quer fazer, né? No final de contas. Se ele está ouvindo o que é importante, ele quer que seja feito com ele, para ter certeza que ele não está com câncer de próstata. Então é muito importante que esse paciente nessa faixa acima dos 50 anos, além do PCA, faça o toque digital. Quer dizer, em conjunto, essas duas ações, elas têm uma taxa de aferição muito maior quando feitas duplamente. Sem dúvida, os dois exames se complementam. Perfeito. São fundamentais. Se fizer um deles, a taxa de detecção já é menor, bem menor do que se fizer os dois juntos. Perfeito. Doutor, eu, paciente, fiz o diagnóstico, estou sem sintomas, detectou-se, tem um câncer de próstata. O que acontece a partir desse momento? Vai depender de dois fatores fundamentais. O primeiro é o tipo histológico do câncer. Existe uma graduação de tumores bem diferenciados a tumores mais indiferenciados e, portanto, mais agressivos. Vai depender do estadiamento oncológico para saber se o câncer está dentro da glândula prostática, se já ultrapassou a cápsula prostática ou se já está em algum outro órgão à distância. Se ele estiver dentro da cápsula, isso é um bom sinal? É um ótimo sinal. Sinal que a doença está localizada e a possibilidade de cura é muito grande. Nesse caso específico dele estar ainda dentro dessa cápsula, qual que é o tratamento? O que eu devo fazer ali em diante? Tem dois tratamentos chamados de curativos. Um é a radioterapia e o outro é a cirurgia. Então, são dois tratamentos muito bons para curar o câncer. Eu estou falando de cura para um câncer. Então, é uma oportunidade que o homem não deve perder. A maior parte das pessoas que o senhor atende, pelo menos, elas apresentam esse câncer menos agressivo? Ou a gente tem, biologicamente, cada vez mais pessoas com mais cânceres agressivos? Como é que está esse panorama? É variável. Eu estou vendo uma mudança de padrão do tipo de célula tumoral. Então, existem tumores bem diferenciados, que às vezes são chamados até de indolentes. O paciente tem o câncer, mas a gente sabe que ele pode não vir a desenvolver o câncer da próstata. A doença câncer da próstata. Como? Como assim? Ele tem... É difícil de entender, mas é uma doença, um câncer de evolução tão lenta, quase que estagnado, que teve o diagnóstico porque foi feita uma biópsia. Perfeito. O exame diagnóstico é a biópsia, que é a análise histológica do tecido. Mas, às vezes, esse paciente não requer tratamento. E o urologista vai orientando os exames para ter certeza que a doença não está evoluindo. Perfeito. Se ela começar a evoluir, aí precisa de algum tratamento curativo, ou radioterapia, ou a cirurgia. Descobri o meu câncer, já tenho sintomas. O que acontece comigo a partir desse momento? Os sintomas podem ser... Aliás, quais são os sintomas importantes nisso? Pode ser relacionados ao crescimento da glândula prostática, né? O paciente que precisa urinar todo instante, tem que sair correndo, sob risco de perder um pouco de urina, demora um pouco para começar a urinar, o jato é fraco, intermitente, acorda muitas vezes à noite. Esses são os sintomas da hiperplasia benigna. Perfeito. Que todo homem, em grau maior ou menor... Com a idade, isso também se altera, né? Quanto mais velho você fica, a tendência a ter esse tipo de sintoma é maior. Isso, exatamente. Perfeito. Qual que é a maligna? A maligna seria um sangramento urinário, seria uma dor no rim, por obstrução ureteral, na união do ureter na bexiga, o tumor pode comprimir e causar uma dilatação enorme, até perda do rim, né? E no início isso causa dor, como se fosse um cálculo urinário, né? Perfeito. Uma dor alcoólica, né? Um paciente que tem uma dor na coluna é uma dor óssea por metástase óssea. Só para lembrar, o câncer de próstata, quando sai da glândula, tem uma predominância pelos ossos e pelos linfonodos. O que isso significa? Então, a primeira estrutura para onde ele vai são os ossos, são os ossos. Quer dizer, se eu tenho um câncer de próstata, a minha parte óssea também vai ser afetada? Quer dizer, eu posso desenvolver um câncer ósseo, por exemplo? Não um câncer ósseo, um câncer prostático, metastático, no osso. Se fizer uma biópsia, o patologista vai falar, é um câncer de próstata no osso. Nossa, quer dizer, ele vai... É na circulação e tem essa predominância pelos ossos, né? Muito mais do que pulmão, fígado. Isso, curioso. Mas isso tudo que eu estou falando é em fases mais avançadas. Se o homem se descuidar e não fizer exames preventivos. Dificilmente hoje nós detectamos algum paciente nessa situação. A maioria dos pacientes tem o seu diagnóstico com o câncer ainda localizado na glândula. Isso é ótimo, quer dizer, a maior parte dos diagnósticos são pessoas que ainda estão assintomáticas e tem no início de um processo que pode ser tratado para que não evolua para um problema maior, é isso? Exatamente, é por isso que se enfatiza todos os anos, através do Novembro Azul, dessas campanhas da importância da detecção precoce do câncer de próstata. O doutor está explicando, a detecção é muito simples, né? Quer dizer, você ir ao médico, o sistema público de saúde tem também esses exames, quer dizer, você ir ao seu médico, pedir para fazer esses dois exames, né? Como o doutor citou, o PSA mais o TOC digital, que tem essa capacidade de aferição altíssima, quer dizer, usados em conjunto, eles praticamente não deixam passar um diagnóstico, eles correm o risco de não perceber. Quer dizer, é um processo simples. A pessoa que desenvolve, ou é por uma negligência da própria pessoa, que não está muito preocupada ali, não quer muito ir ao médico, quer dizer, mas a ciência está com as ferramentas para ter essa detecção precoce. Claro, é importante isso, não é um privilégio de medicina privada. Claro. Medicina pública. Claro. Imagina a redução de custos de tratamentos. Exato. Se pega um paciente, pode curá-lo. Acabou, tratou, ficou livre do câncer. Nossa, mas esse dado, essa informação sobre a maior parte dos pacientes estarem é muito boa, quer dizer, a gente, em comparação com outros tipos de câncer, não me parece ser o pior, quer dizer, nessa escala. Não, não. Para ter uma ideia, um paciente que tem o diagnóstico de um câncer metastático, hoje, ele ainda tem uma expectativa de vida de 12 a 14 anos. Nossa, é um bom tempo, em relação, comparando com outros. É um bom tempo, mas sob tratamento. E esse tratamento é um tratamento que envolve radioterapia, quimio, imunoterapia, quais são esses processos com pacientes já sintomáticos? São tratamentos sistêmicos, né? Com drogas que agem no corpo todo, para atacar o câncer, não só na próstata, mas como o câncer já em outros territórios, né? Mas compromete qualidade de vida. O que a pessoa que tem câncer de próstata e, a partir do momento que ela se desenvolve, ela fica limitada, por exemplo? O que ela perde? O primeiro tratamento é o bloqueio hormonal. São dadas drogas que reduzem a testosterona circulante do homem. É o que a gente chama de castração química. Perfeito. Pode ser feito castração cirúrgica também. Isso diminui a evolução do câncer. Entendi. Retarda. Se fizer isso, o homem vai ter osteopenia, os ossos vão ficar mais fracos, vai ter perda muscular, tem um risco cardiocirculatório maior. A vida sexual, por exemplo, é afetada também? Aí ele perde o interesse sexual, né? Entendo. O interesse sexual está diretamente ligado à testosterona. Perfeito. Se diminuir significativamente a testosterona como forma de tratamento, ele perde a libido, então não vai ter interesse nenhum. E, obviamente, vai ficar impotente, né? Ou seja, as consequências desse... Risco de tromboembolismo, então... Fratura patológica por causa da fraqueza dos ossos. Ele capta menos cálcio no osso e o osso fica mais sujeito a fraturas chamadas patológicas, né? Do dia a dia, não é uma fratura por trauma, por exemplo. Perfeito. Então, vive-se bastante, mas com uma qualidade de vida pior. Limitada. Muito mais limitada. Então, por isso que é importante. Se a gente olhar pelo copo meio cheio, podemos dizer que azar de ter um diagnóstico de câncer precoce é difícil do paciente digerir, porque ele não sente nada. Mas, por outro lado, sorte que ele vai poder ser curado. Então, para finalizar essa entrevista, é importante destacar mais uma vez a importância desse check-up. O doutor está explicando aqui exatamente o aspecto preventivo que salva vida. Quer dizer, a gente está falando de uma doença que tem exames PSA e o toque digital, que tem uma aferição muito alta e que consegue permitir com que esse diagnóstico precoce tenha ali um tratamento e a pessoa não desenvolva para um câncer pior, com essas consequências todas que o doutor apontou que são consequências terríveis. Quer dizer, perde a qualidade de vida, ele perde a vontade de viver, porque é um processo extremamente desgastante, mentalmente, inclusive. A pessoa tem um histórico. Mas, por outro lado, a boa notícia que o doutor deu é que a prevalência de pacientes é exatamente, hoje em dia, são de pessoas em processo inicial. Quer dizer, se morre hoje menos de câncer de próstata do que no passado. Muito menos. Uma qualidade de vida excelente. Primeiro, quando o paciente tem o diagnóstico de câncer, ele fica preocupado se ele vai viver. É a primeira pergunta. Eu imagino que o senhor deva ouvir prazos, né? Eu imagino que a primeira pergunta que o médico deve ouvir é assim, quanto tempo? E depois que ele vai ficando mais confiante, o tempo vai passando, ele quer qualidade de vida. Exato. Quer ter um controle urinário adequado, quer ter a função erétil preservada, pra ter a vida sexual dele normal. Então, tudo isso pode ser recuperado. E veja bem, uma vez por ano... Uma vez por ano, gente. Se surgir nesse período de um ano, ainda está sendo feito o diagnóstico precoce, com o paciente podendo ser curado. Exatamente. Quer dizer, a frequência de um checar pirológico, de procurar um médico pra fazer isso, quer dizer, de um ano, se eu sou uma pessoa, acabei de completar 50 anos, eu não tenho nada, não sinto absolutamente nada. Uma vez por ano que eu vá ali a um bom urologista, fazendo esses exames, eu posso ficar tranquilo ali, pelo menos até o ano seguinte. Absolutamente. É isso. Então, eu acho que a questão toda aqui é prevenção. Eu quero muito agradecer a presença da doutora Noar Mitre, urologista do Hospital Círio Libanes, aqui de São Paulo, que trouxe esse esclarecimento muito importante. Se você, homem, está acompanhando o bem-estar aqui da TV Caras, e ainda não fez o seu check-up pirológico, faça o programa aí com o seu urologista, porque isso, com certeza, vai, no mínimo, resolver uma dúvida que você possa ter na cabeça, tem ou não tem, ou então vai salvar a sua vida e ter um futuro feliz. Eu que agradeço e termino dizendo, fique esperto. Fique esperto. Doutor, muito obrigado. Obrigado você que acompanha a gente aqui no Bem-Estar, para curtir, comentar, compartilhar. As nossas redes sociais estão aqui embaixo. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado.